O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os últimos serão os primeiros Sou o último dessa porra Corrida em vão, acaba em morte Ai doido, corra, corra Já brinquei de polícia ladrão No qual eu fui bandido E nessa de vive morto Graças a Deus fiquei no vivo Mas no pega, pega Foi pôr no corre, corre Quantos morreu na mão da polícia Tentando escapar da morte? Quantos polícia morreu na mão de bandido Por se achar o bichão Brincou de pique, pega e subiu Que nem balão Vida de cão e gato Vida de gato e rato Tem que ser camaleão E viver tipo o bicho do mato Com as peças no mongó Com as drogas mocosado Um olho no peixe, o outro não zol Um olho na rua, outro na barca Deixa o soldado universal Brincar de ser Deus Deixa a vida me levar Vai vida, leva eu Pra cadeia nunca Palca atrás jamais Se porra assim continuo Com meu coração de barrabás Pega, pega Corre, corre Polícia mais ladrão O resultado é a morte Pega, pega Corre, corre Ladrão versus polícia E o resultado é morte Pega, pega Corre, corre Que caldas tá quente Corre, corre Pega, pega Bate bala Morre inocente Fim da linha Foi assim pra muitos Correria Que se achava o The Flash Nem chegou no fim da linha Mas nem toda fita é ganha Um dia o Tom pega o Jerry Nem tudo tá mamão Da zica Se tem verme Aí é corre Corre Arrasta La vista Pinote E fuga Pique Pega Macabro Da rádio Patrulha Pega o copo Bota gelo Que meu corre É desse jeito Ballantime Johnny Walk Absolute Red Label Corre 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 Liga as prima Bibo Os primo Hoje é frevo Fita dominada Rendeu dinheiro Chove Viaturas Estranhos Balassos E traçantes Nesse pega Pra capar É que o bagaço Come Vem algema Uma capa preta O peito No peito Corre 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 Casa am Ladrão versus polícia e o resultado é morte Vem me sai da reta, inimigo Vem me sai da reta, inimigo invisível Judas e Colossus Os vagabundos apavoram quando nós entra em cena Os amelão passam mal porque nós somos problema Nós tamo aí é pra mudar o discurso Nadando contra a maré tamo mudando o percurso Quero ver fazer melhor boiando no rio de piranha Onde os palhaços sentam o dedo e deixam o corpo entrando em chama A noite é dos monstrão, vagabundo sanguinário Os fiel apavorando mancha de sangue o cenário Eu era só um moleque, não tinha rancor no peito Fui crescendo em meio ao crime, cada passo era suspeito E quando eu acordei, tava lá todo trepado Com ferro na cinta e outro na mão descarregado Causando só o terror, eu praticava dor Nas bodoca do sentado, descarregava o tambor Quantas manchas sofreu, quantas lágrimas correu Por motivo de vinganças, só problema meu Inimigo tem uma pá, nos bochecho pra falar Tamo aí só na espera, preparado pra trocar No quartel vários parceiros, no radinho pra chamar Hot Fá Tio boy cê tá ligado, tem uma pá de inimigo O mundão tá desse jeito, vários disser seu amigo Cumprimenta pela frente, pelas costas vem furar Fica ligeiro parceiro, é o que há Vou fazendo a minha, sigo sem moscar Verme invisível não, vento montoar Geo 62, pode pá que é nóis Se vacilar na cena, só os feróis Vários bico fala merda, mas nós não vai competir Só vim buscar o que é meu, me esquivo desse tipo aí Os maluco eu sei quem é, os parceiro vem na fé Pra defender o que é meu, não importa se é gambé Cê tá ligado tiozão, como é que é Fica ligeiro com os da Lila que não quer te ver de pé Confiança de Sansão foi quem o derrubou Na primeira que tiveram, já chegaram na crocô Os picão quando te vê fazem, se afoga no veneno E os palhas tão preparados É só falar que nóis resolve, faz o gás dele subir Porque pilantra não tem vez, aqui com nóis vai sucumbir Irmão, deixa engordar que depois nóis vai lá resolve Se não for na tramontina, vai ser nos revolve Meu quartel, meia dois, só monstrão na função Não vim pra guerrear, nem ver corpos no chão Só quero o que é meu, conquistado com suor Sem pisar em ninguém, meu mérito e só Malandrão, tem uma paz